Um novo programa deve ser implantado este ano nas empresas e deve mudar em muito a rotina dos setores de recursos humanos. Trata-se do E-Social. Fique por dentro dessa novidade na reportagem a seguir. O programa foi implantado com o objetivo de unificar todas as informações fornecidas pelas empresas em relação aos funcionários. Nós estamos falando do SPED, que é um sistema de escrituração digital. Todas as informações serão digitalizadas e enviadas para essa plataforma, onde o governo irá fazer toda a governança. De todas essas informações e de todos esses dados que vão ser enviados pelas organizações. E o E-Social vai trazer uma nova cultura. A novidade visa modernizar a arrecadação previdenciária, além de agilizar os direitos do trabalhador. Os profissionais que trabalham diretamente no subsistema de departamento pessoal vão ter que transmitir essas informações em tempo real. Elas acontecem e imediatamente serão transmitidas. O governo vai analisar e vem aí a melhor e mais dinâmica parte desse processo. Ele vai validar. Tudo só vai ter legalidade se for validado pela plataforma. E a corrida contra o tempo já começou. As empresas têm até o primeiro semestre deste ano para implantar o programa de digitalização. O portal da LG já vem trazendo algumas informações. O portal da Receita, INSS e Caixa Econômica Federal. Estamos aí esperando até o meio do ano novas e efetivas mudanças. E o especialista diz ainda. Sair da zona de conforto e começar a transitar onde tudo acontece. Nas folhas de pagamento, nos processos de admissão, buscar maiores informações e interagir com a massa funcional.